Música Senhoras e senhores, boa noite. A Associação Palas Atena e o Sesc Vila Mariana, em cooperação com a Unesco, juntamente com todos aqui presentes, celebram nesta noite o primeiro fórum do ano. Serão nove, um a cada mês, até novembro. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vanessa Barbosa e terei a honra de conduzir esse cerimonial deste centésimo trigésimo sexto fórum de cultura de paz e não violência. Nesta oportunidade, o cenário desafiante dos dilemas e paradoxos em que vivemos é o foco, no qual a ética passou a ser um tema essencial. Celebramos nesta noite a presença da gestora do Sesc Vila Mariana, a senhora Érica Mourão, da professora Lia Diskin, cofundadora e mentora da Associação Palas Atena e do Programa de Cultura de Paz e Não Violência, dos especialistas Ana Sofia Schmidt, Alexei Dodsworth, Fernando Stanziani e da artista Nina Neder. Para as apresentações estarão conosco Alexei Dodsworth, doutor em filosofia em regime de duplo título pela Universidade de São Paulo e pela Università Caffoscari de Veneza, Itália. Atualmente é professor associado à Università Caffoscari, é membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp. Fernando Stanziani, psicólogo e mestre em ciências da religião pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, especialista em psicologia analítica pelo Instituto Sede Sapiente, em São Paulo, consultor empresarial em desenvolvimento humano e ética organizacional, professor universitário nas disciplinas de psicologia e ética, professor e conselheiro da Associação Palas Atena. Ana Sofia Schmidt, vice-presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de São Paulo, mestre em Direito Penal e Criminologia pela FADUSP e autora do livro A Vítima e o Direito Penal, formada pela Palas Atena nos programas de mediação de conflitos, facilitação de diálogo e construção de consenso e de atenção e concentração nas práticas meditativas. convidamos ao palco, então, Alexei Doddsworth, Fernando Stanziani e Ana Sofia Schmidt. Uma salva de palmas. Aplausos. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ela não tem dado conta de uma série de questões que têm se tornado cada vez mais prementes nesse momento, no mundo desse momento. Quem fala muito disso é o Hans Jonas, o filósofo com o qual eu trabalhei durante o meu doutorado. Trabalhei no sentido de trabalhar com os livros dele, infelizmente ele faleceu em 93. E o fato é que na época de Aristóteles, na época de Kant, era impensável que o ser humano fosse capaz de fazer mal ao ambiente. Era impensável que o ser humano fosse capaz de causar algum tipo de dano à terra. Ao contrário, o que se pensava naquela época era do quanto a natureza poderia ser difícil para o homem. Nós poderíamos ser vítimas de terremotos, vítimas de feras, etc. Mas a ideia de que nós poderíamos fazer algum mal à natureza era impensável. E isso mudou completamente durante o século XX. Hans Jonas viu nascer a bomba atômica. Hans Jonas fugiu da Alemanha por conta do nazismo. Os pais dele foram mortos em Auschwitz e ele foi para os Estados Unidos. E, bem, quando eu falo em ética de um mundo trans-humano, é porque a ética que está surgindo, que está paulatinamente, isso ainda não surgiu completamente. A ética que está surgindo, ela é uma ética que vai além do humano. Ela não considera mais apenas a relação eu e o outro. A ideia de que faça com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você, ela ainda vale. Ela não foi superada, mas ela é preciso algo mais do que isso. Para falar do humano, e para falar do trans-humano, eu tenho que falar do humano. Para falar do humano, eu tenho que falar do animal. Então, eu sempre começo esse tipo de palestra com... É, travou. Ah, pronto. Eu gosto de começar esse tipo de palestra com a minha gata, o nome dela é Mina. Existe uma razão estratégica para apresentar a Mina como primeira imagem. Primeiro que ela é linda e fofa, e ela acorda a vocês. E é impossível não se internecer com a imagem linda e fofa dela. A segunda razão é que eu questiono para vocês, assim, por que vocês acham que essa imagem chama tanta atenção das pessoas? Por que a gente gosta tanto de vídeos de cachorrinho e de gatinho? E por que a gente não liga tanto para vacas e porcos, que também são seres sencientes, mas a gente gosta tanto dos cachorrinhos e dos gatinhos? Por que nessa imagem ela parece a gente? Ela parece humana. Por que a gente gosta de pensar, a gente sente um afeto especial quando os animais parecem conosco, e a gente se esquece que não são eles que se parecem conosco. Somos nós que nos parecemos com eles. O ciúme do cachorro, a carência do gato, tudo isso somos nós. A gente gosta de dividir o mundo em humanos e animais. Aí quando a pessoa, ela dá um passo adiante, ela fala, humanos e animais não humanos. Mas eu gosto da perspectiva do Hans Jonas quando ele diz, não, existem os animais e os transanimais. Nós, humanos, somos transanimais. Por que nós somos transanimais? O que é que nos diferencia da gatinha fofa? O que é que nos diferencia do cachorro que a gente acha bonito e o que nos diferencia da vaca que a gente come? O que nos diferencia não é a inteligência. Houve uma época que se dizia que o que nos diferenciava era a capacidade do homem de usar ferramentas. Até que se deram conta de algo que estava ao alcance da observação. Animais usam ferramentas. Não apenas grandes primatas. Corvos fazem anzóis com bico. Seria o que então? Os sentimentos? Houve uma época que a própria filosofia dizia que os animais eram máquinas complexas. Eles não sentiam nada. Vocês devem ter visto essa imagem na internet recentemente. Um cara foi retirar umas cobras de um rio que ameaça orangotangos. E o orangotango, quando viu o cara, foi lá e estendeu a mão como um gesto de preciso te ajudar, você precisa sair daí. Mas o que nos diferencia, na verdade, o que nos diferencia dos animais, é do que diferencia os transanimais que somos nós, dos animais é o seguinte. Isso quem explica muito bem é o Harari. O Hans Jonas entrou nessa questão, mas o Harari fala muito disso em Homo Deus. Os gatos, os cachorros, os animais, eles vivem em dois mundos. Um mundo objetivo, que é um mundo de fome, sede, calor, frio, etc. Sono, necessidades físicas. E vivem num mundo subjetivo. Saudade, raiva, ressentimento, afeto, desejo. Enquanto que nós, os transanimais, vivemos num terceiro mundo. Esse terceiro mundo é de uma realidade intersubjetiva que ficciona. Nós somos animais que ficcionam. Nós somos animais que inventam histórias. E quando eu falo que nós somos animais que ficcionam, eu gostaria de enfatizar que ficção aqui não é sinônimo de mentira. Ficção aqui é sinônimo de algo que a gente cria que é mais verdadeiro do que a verdade. É mais real do que a realidade. Por exemplo, esse é o mundo conforme ele é. Independentemente de como eu pense, de como eu veja, independentemente da existência de cada um de nós aqui, se toda a humanidade desaparecesse, o mundo continuaria a ser assim. Talvez menos poluído, mas seria assim. E o que a gente faz com o mundo? Esse é o mundo real. O que a gente faz com ele? A gente faz isso. Todas as fronteiras que nós criamos, toda essa estrutura política, ela é uma ficção. Mas quando eu digo que ela é ficção, eu não quero dizer que ela é uma mentira. Eu quero dizer que ela, às vezes, é mais verdadeira que a verdade. Querem ver? Tentem atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos, que é uma ficção, é uma criação humana. Tentem atravessar essa fronteira sem o passaporte, que é uma outra ficção. Vocês vão ter mais dificuldade para atravessar essa fronteira do que para atravessar algumas montanhas. A montanha, que é real, vai ser menos dificultosa do que atravessar uma fronteira sem o material ficcional que te permita isso. Nós vivemos, em função dessas ficções que nós mesmos criamos, o humano é um transanimal que ficciona. Em nome de suas ficções, ele constrói e ama. Ele constrói ficções e, durante muito tempo, vive em função daquelas ficções. Grupos se reúnem em torno daquelas ficções. Sociedades são construídas, mas essas mesmas ficções que nós, transanimais, construímos e amamos, podem também ser ficções que destroem e matam. Principalmente quando, ainda mais uma ficção como essa, que é uma apropriação cultural de um símbolo místico sagrado hindu que Hitler pega e perverte o significado. Ou seja, o mundo ficcional se faz mais real do que a própria realidade. Nós somos animais que criam ficção e vivemos em função delas. Ok. Onde entra o transumanismo? Bem, o transumanismo ele é citado pela primeira vez por Dante Alighieri na Divina Comédia. Quando a gente faz uma arqueologia da palavra, a primeira referência que a gente tem à palavra transumanismo é Dante Alighieri na Divina Comédia. Ele encontra Beatriz no paraíso, olha para a luz divina e ele escreve, não vou citar de cabeça exatamente o que ele diz, mas ele diz o seguinte, a transformação que ocorre ao encarar a luz divina, ela não tem uma palavra que a descreva, não existe nada que possa permitir a descrição do que acontece. Transumanar, aí ele diz, transumanar talvez seja uma boa palavra. E aí ele conclui dizendo, mais que humano, mas não igual a Deus. Mas quando Dante cita o transumanismo na Divina Comédia, esse trans aí tem um significado de transcendental. ele tem um significado muito mais espiritual até. Passam-se séculos e a segunda vez que essa palavra é utilizada de uma maneira que fica famosa é em 1947. Bem, aqui uma pequena lembrança. A ONU surge num contexto que é logo depois da Segunda Guerra. e ela surge para ser um escudo do mundo. Ela surge para tentar garantir que outra tragédia daquelas não aconteça novamente. Então a ONU ela tem um papel, ela surge com a ideia de ser uma garantia mínima, de oferecer uma garantia mínima para que o mundo permaneça em paz. Dois anos depois surge um braço da ONU que é a Unesco. E a Unesco, se vocês pegam as manifestações iniciais dos primeiros anos da Unesco, se você lê a impressão que você tem, somente se você for como eu, fã de Star Trek, parece que você está lendo um manifesto do Star Trek. Porque, principalmente quando você considera quem foi o primeiro diretor-geral da Unesco, Julian Sorel Uxley. Para quem lembrou de Adolf Uxley, autor de Admirável Mundo Novo, lembrou bem porque eles eram irmãos. A família Uxley era genial, todos eles eram geniais. O Julian era biólogo, foi o primeiro diretor-geral da Unesco, e ele escreve em 1947 um manifesto chamado Transumanismo, em que ele usa dois conceitos, ele usa um conceito que é o conceito de responsabilidade. Responsabilidade não é uma palavra que faça parte da literatura clássica, filosófica, é uma palavra relativamente recente. Eu trabalhei muito sobre isso com o meu orientador italiano, Fabrizio Turolo, ele tem um livro chamado Bioética e Responsabilidade, em que ele diz, olha, a palavra responsabilidade é relativamente recente, ainda mais dentro de um sentido que é o que o Julian usa em 1947. O Julian lhe diz o seguinte, nós humanos, com a nossa inteligência superior, não somos detentores de mais direitos do que os outros seres que habitam a Terra. essa inteligência superior nos concede mais deveres. Ele inverte completamente a dinâmica da coisa. A dinâmica filosófica até então era, nós humanos somos inteligentes, somos racionais, logo, tudo que existe, existe para nos servir. Isso está, inclusive, nos grandes livros das religiões monoteísticas. Cria-se o paraíso, cria-se o mundo, os animais existem para que eu subjulgue, tudo está para a disposição do homem. O Julian vem e diz, não, a nossa inteligência ela nos torna especiais, mas ela não nos torna com mais direitos, a nossa inteligência nos confere responsabilidades e obrigações. E aí, o nome do texto é transumanismo, ele diz, nós temos a obrigação de com a inteligência, a tecnologia e a ciência levar o mundo para um outro patamar. E ele manifesta uma utopia, acabar com a fome, acabar com o sofrimento, acabar com a pobreza, praticamente erradicar o sofrimento desnecessário do mundo. E é claro que ele faz isso, ele cria esse manifesto entusiástico, a Unesco tinha acabado de ser criada, estavam todos muito entusiasmados e com muita fé na ciência, com muita fé no progresso técnico. Aí vem Hans Jonas, muito tempo depois, e diz assim, epa, o progresso é lindo, mas criou a bomba atômica. Quer dizer, o Julian, ele tinha essa ótima intenção, mas me parece, lendo os manifestos que ele escreveu, principalmente os manifestos do início da Unesco, que eles subestimaram a capacidade do homem, do ser humano, de criar coisas e usar da maneira mais banal possível. Estava dizendo ali nos bastidores que eu vi um filme de ficção científica na semana passada, brilhante, que é o Homem Invisível, que é um cara, que é um gênio, e ele cria uma roupa que deixa ele invisível. É um remake de um filme clássico. Só que você pensa, um cara que cria, que é um gênio, que cria uma roupa, que deixa ele invisível, poderia usar isso de formas incríveis, mas o que é que ele faz? Ele usa isso para stalkear a namorada. Ou seja, aí eu vi pessoas dizendo, eu não gostei porque o filme é inverossímil. Você acha que se alguém pudesse ficar invisível ia perder tanto tempo só indo atrás de uma mulher? Eu digo assim, gente, olha para a gente. A gente tem a internet, a gente poderia aprender uma língua por ano, a gente poderia fazer cursos em cima de cursos, passar o dia estudando, a gente poderia fazer coisas incríveis e a gente usa a internet para quê? Para passar fake news, para brigar, para stalkear o ex, a ex. Ou seja, nós somos o homem invisível, a gente tem uma tecnologia incrível na mão e usa mal. Existem partidos transhumanistas, para quem não sabe, o movimento transhumanista nos anos 90 se torna um movimento cultural, político e científico. existe um partido transhumanista na Itália, nos Estados Unidos a gente costuma lembrar que só existem os republicanos e os democratas. Não. Existem vários partidos muito pequenos que não têm nenhuma expressividade. Um deles é o partido transhumanista e essa figura com o nome de personagem de filme de ficção científico, Zoltan Istvan, foi o candidato à presidência dos Estados Unidos pelo partido transhumanista nas últimas duas ou três eleições. Um detalhe, ele é uma figura carismática e assim folclórica porque ele atravessa o país com o seu ônibus da imortalidade dizendo que chegamos num ponto em que nós poderíamos via ciência e tecnologia acabar com a morte. Isso na verdade é uma retórica mais divertida e para chamar atenção porque na verdade transhumanismo ele não fala de nós nos tornarmos imortais. Veja, o sol vai acabar o universo vai morrer um dia, tudo morre. A ideia do transhumanismo é da amortalidade. Qual é a diferença? Na amortalidade a longevidade é tão expandida que não dá para dizer quando a pessoa vai morrer. E isso não é antinatural. Existem vários animais que ninguém sabe qual é a longevidade deles talvez sejam inclusive imortais rockfish algumas medusas existem alguns animais que se você não preda eles não morrem eles permanecem inclusive bastante jovens. O que os transhumanistas dizem é e se nós criarmos condições tais em que as pessoas em que a ideia de longevidade humana no Brasil hoje em dia de 75 anos e se ninguém souber qual é o limite? E se nós passarmos a viver cada vez mais e com menos sofrimento com muita saúde e com a capacidade cognitiva preservada? Fora isso esse ponto que é mais apelativo o partido transhumanista ele diz o seguinte colocar a ciência saúde e tecnologia na frente da política americana ou seja os transhumanistas quando se envolvem com política o foco deles é utilizar a tecnologia e a ciência de maneira responsável dentro do âmbito político para favorecer a sociedade aqui no Brasil a gente teve tentou se formar uma bancada da ciência que seria uma bancada pluripartidária não seria um partido seriam pessoas ligadas à ciência se infiltrando em vários partidos todos eles de preferência até aqueles que tem uma matriz religiosa muito forte qual é a ideia? Se apropriar a ciência precisa penetrar nos espaços se a ciência não penetra nos espaços a gente fica à mercê de quem ignora a ciência e de que faz escolhas baseadas em crenças baseadas em preconceitos etc o problema como bem se disse é o cientista tem muita coisa para fazer da vida e aí ou ele continua sendo cientista ou bem vira político as duas coisas mesmo o tempo ficam bem complicadas são desafios o transhumanismo o transhumanismo tem um manifesto tem uma declaração de 1998 que foi reformulada em 2013 eu mandei recentemente algumas propostas de modificação eu não vou trazer os oito tópicos do manifesto até porque não dá tempo mas vocês podem encontrar na internet escrevendo transhumanist declaration e vocês acham o manifesto eu vou traduzir para o português e colocar no Medium para quem quiser depois ler o tópico 1 ele diz o seguinte qual é a proposta do transhumanismo ele já abre dizendo superação do envelhecimento dos viés cognitivos do sofrimento involuntário assim como da superação de nosso confinamento no planeta Terra nós já somos transhumanos de certa forma quem aqui já fez cirurgia de miopia de catarata alguém aqui já teve câncer e se curou mantenho a mão levantada porque foi meu caso em 2015 o mesmo câncer que eu tive em 2015 e que eu me curei completamente foi exatamente o mesmíssimo que matou o meu avô em 1981 em um ano com muito sofrimento eu sofri pouquíssimo senti um pouco de dor depois nem sentia mais por causa dos remédios avançados ou seja nós já estamos vivendo num mundo transhumano o meu avô teve um ano de vida morreu com a mesma idade que eu tinha em 2015 44 a mesma idade ele poderia estar vivo se houvesse a tecnologia e ele morreu eu não como será daqui pra diante eu conheci meus bisavós nasceram no século 19 viveram quase 100 e quando eles tinham quase 100 eu já era criança nos anos 70 a gente interagiu o que meu bisavô diria se ele me visse com esse retângulo preto capaz de falar qualquer idioma de conhecer qualquer coisa que exista no mundo algumas falsas e de me comunicar com qualquer pessoa no mundo ele diria que eu sou um feiticeiro se ele ficou assustado quando ligou a TV pela primeira vez imagine no mundo de hoje em dia mas então muita gente estranha o fim e a superação de nosso confinamento ao planeta Terra muita gente fica mas peraí a gente vai sair da Terra por quê? sim porque pra proteger a Terra melhor a gente tem que sair dela explico é o grande dilema ético do século 21 e do 22 primeiro porque nós vivemos numa ilusão aristotélica até hoje de um cosmo fechado a gente vive numa ilusão de que a Terra é um lugar eterno a gente tem a ilusão de que nós somos eternos a fantasia de que nós somos especiais é tamanha que a gente acha que o que aconteceu com os dinossauros não vai rolar com a gente só que não é uma questão de se um asteroide ou um meteoro vai cair na Terra é uma questão de quando a história da filosofia sofreu um grande impacto com o terremoto de Lisboa séculos atrás pra quem não sabe houve um terremoto terrível seguido de um tsunami matou um monte de gente pra completar quem não morreu com o terremoto ou com o tsunami o terremoto derrubou as velas das igrejas botou fogo em tudo e aí no fim os portugueses ficaram assim mas por que isso aconteceu com a gente nós somos tão bons católicos e é aí que começa e aí que vem que pega o questionamento mas será que a gente está entendendo Deus direito? será que a gente não pensa em Deus como um gênio da garrafa que protege a gente? será que existe um Deus que se importa? aí o ceticismo o ateísmo começa a pegar muito forte mas a questão é a seguinte eu gosto muito de contar uma piada que diz muito a respeito disso mesmo que Deus exista imagine que tem uma enchente aqui acontece essa piada fala bem disso acontece uma enchente todo mundo é retirado aí fica um cara de assim eu não vou sair daqui fica no telhado eu não vou sair daqui porque Deus já me ajudou aí passa um barquinho desça seu fulano não vou Deus já me salvava vem um helicóptero seu fulano suba não vou ficar aqui porque Deus já me salvava fulano morre na enchente chega no paraíso encontra com Deus fala não quero saber de você você não me salvou ele fala mas eu mandei um barquinho e um helicóptero a gente vive nessa ilusão do cosmo eterno e fechado a gente acha que nosso mundo é eterno e que nada acontece nós já passamos por cinco eventos de extinção geralmente as pessoas só conhecem o dos dinossauros e o dos dinossauros foi um dos mais leves antes aconteceram alguns bem pesados envolvendo explosões de raios gama que exterminaram tudo que estava na superfície só sobreviveu o que estava no profundo dos oceanos aparentemente a regra da natureza é a extinção a natureza não se importa e não se importa com a gente também então se a gente continuar na vaidade de que nós somos especiais e que nada vai acontecer nós podemos ser extintos só que aí ah, aqui são os alvarez pai e filho nos anos 80, 1981 numa cidade italiana de Gúbio eles descobriram uma pedra com fósseis aparentemente de morte instantânea um cardume inteiro de peixes fossilizados e aí, bem o pai era físico filho geólogo descobriram que nessa pedra havia uma quantidade descomunal de irídio irídio é um elemento que você só acha você acha muito mais abundantemente no espaço não na terra aí a questão era por que tem irídio aqui? caiu algo aqui? caiu um asteroide? um meteoro? alguma coisa assim? esses dois em 1981 foram motivo de piada por 10 anos fala assim gente, foi ontem? sim até ontem a gente não acreditava que podia cair uma coisa aqui e destruir tudo se vocês pegarem notícias de jornal tipo New York Times de 1982, 1983 tem um artigo escrito por um cientista chamado o horóscopo da catástrofe em que ele diz o seguinte só me faltava essa agora a gente tem que se preocupar com a bomba atômica e com supostas coisas que caem do céu e matam tudo um cientista se levantou e disse eles têm razão Carl Sagan só podia e hoje em dia a ciência aceita sim coisas caem aqui e coisas que caem aqui matam existem projetos para transformar Marte que é um mundo morto num mundo vivo tecnologia a gente tem teoricamente é possível aqui já é a versão exagerada transformar Marte num mundo vivo inteiramente alguns se contentam com a ideia de colonizar Marte mas por que fazer isso? primeiro primeiro minerar asteroides pouparia a Terra eu não estou falando de uma coisa de ficção científica não astrofísicos e economistas se reúnem constantemente levando muito a sério tanto na NASA quanto na Agência Espacial Europeia a Rússia também para demonstrar que minerar um asteroide é factível é caro para caramba mas o que ele traria de riquezas para a Terra justificaria por exemplo um você teria que gastar 20 bilhões de dólares para ir e você traria e se uma empresa privada fosse ganharia 100 bilhões de dólares ou seja ganharia 80 bilhões só na mineração e você de quebra eliminaria da órbita terrestre eliminaria da proximidade terrestre algo que poderia cair aqui ou seja quando a gente fala em pesquisa espacial que é um dos focos do transhumanismo a gente está falando em tudo isso para que? para beneficiar a Terra e a gente mal tem noção dos benefícios que a pesquisa espacial trouxe por exemplo cirurgia laser para quem fez cirurgia laser nos olhos como eu fiz a tecnologia da cirurgia laser ela veio parar na medicina porque ela foi usada primeiro em naves espaciais em que você tem que acoplar o que foi desacoplado não dá para dois módulos ficarem tentando se encaixar tem que haver um sistema que permita um encaixe absolutamente preciso através do laser isso foi aplicado na cirurgia de miopia comida de bebê era comida de astronauta ressonância magnética surge da pesquisa espacial câmeras essas câmeras de celular que a gente usa vieram da mesmíssima tecnologia que permitiu que sondas fossem para a lua e para a marte tirar fotos uma quantidade descomunal todo ano a NASA publica um livro com mais de mil coisas que a gente usa todo dia e que a gente não faz a menor ideia de que veio da pesquisa espacial remédios tratamentos envolvendo câncer por exemplo recente eu estou trabalhando com o Lucas Fonseca da Garaté a gente está com alguns projetos juntos o Lucas ele enfatiza muito sempre isso de que por exemplo ele quer mandar um satélite para ficar em torno da lua com o tecido humano para verificar em que momento os raios cósmicos criam mutação e aquela célula vira câncer as grandes pesquisas de câncer elas vêm também de pesquisas espaciais ou seja não são duas coisas separadas em geral as pessoas usam o argumento da falsa dicotomia poderia usar esse dinheiro para pesquisas médicas gente mas o dinheiro da pesquisa espacial é para pesquisa médica a gente investe numa coisa e traz efeitos colaterais positivos em outras coisas ou seja a gente está vivendo a época da transumanidade cosmicamente expandida nós estamos saindo da terra para salvar a terra a gente está saindo da terra porque a gente precisa proteger a terra Arthur Clarke tem um livro muito bom chamado Encontro com Rama em Encontro com Rama ele começa o livro dizendo cedo ou tarde ia acontecer aí ele fala aconteceu com os dinossauros caiu um meteoro em Tunguska ninguém ligou aí um dia caiu um meteoro em Veneza destruiu tudo deixou a Europa durante 50 anos coberta por uma grande nuvem cinza e aí a crítica de Clarke nesse livro é basicamente essa a gente não age a gente reage a gente não toma atitude a gente remedia depois que a catástrofe aconteceu e nós temos a tecnologia temos o conhecimento temos o poder e não usamos a gente usa a nossa tecnologia da maneira que o homem invisível usa para stalkear a mulher dele o terceiro tópico alerta para os perigos do progresso ele diz há possíveis cenários bastante realistas que nos conduzem a perda da maior parte ou mesmo de tudo que consideramos valioso algum desses cenários são drásticos outros são sutis ainda que todo progresso seja mudança nem toda mudança é um progresso então os transhumanistas eles não são tecnófilos a tecnologia tem que ser desenvolvida a todo custo não a gente pode usar mal essa tecnologia é perigoso e por isso mesmo a gente precisa de regulações éticas muito, muito precisas a gente precisa entender que é indispensável que os políticos do mundo se conscientizem de que nós temos um poder muito grande nas nossas mãos nós seríamos comparados a deuses se nos confrontássemos com pessoas que nasceram séculos atrás simples com a caixinha de remédio que a gente tem em casa e o que a gente está fazendo com a nossa tecnologia a gente está criando nós estamos no antropoceno por quê? o que é o antropoceno? o antropoceno é justamente um ser dominante que vive no planeta considerando que ele é a coisa mais especial e mais importante que existe sobre a face da Terra e aí entra o sexto tópico que fala do seguinte principalmente no fim nós devemos também considerar a nossa responsabilidade moral em relação às pessoas que existirão no futuro porque a responsabilidade o conceito de responsabilidade que surge no século XX ele diz o seguinte não adianta só me importar com o meu próximo eu me importar com o meu próximo é pouco eu tenho que me importar com quem nem existe ainda não adianta só eu dar a mão ninguém solta a mão de ninguém dar a mão para alguém que está aqui agora eu tenho que dar a minha mão a quem nem mão tem porque não nasceu é aquele ditado que eu não sei quem foi que disse mas vale muito nós não somos donos da Terra nós somos os fiéis depositários de uma Terra que é de nossos filhos e de nossos netos os filósofos se debatem há séculos existe um mal supremo Thomas Hobbes dizia que o pior mal que pode acontecer no mundo é alguém sofrer uma morte violenta mas isso fazia sentido na época de Hobbes porque na época de Hobbes as pessoas se matavam mesmo e aí por isso que ele diz que o Estado é um mal necessário só que aí Hans Jonas vem e diz não, Hobbes está errado o pior mal que pode acontecer no mundo não é a morte violenta de uma pessoa esse é um mal bem chato mas o pior mal que pode acontecer é a extinção da espécie por que Thomas Hobbes não pensa nisso? porque na época dele ninguém tinha poder para isso um soberano maluco seria capaz de simplesmente perturbar o povo dele mas não seria capaz de prejudicar o mundo hoje em dia não Hans Jonas viu isso e o tópico 7 fala nós advogamos o bem estar de todos sem ser ciente incluindo humanos animais não humanos futuros intelectos artificiais formas de vida modificadas ou outras inteligências que a tecnologia e o avanço científico fazem surgir já mudaram atualmente inclusive alienígenas se um dia nós nos encontrarmos com eles ou seja os direitos humanos vão ficar pouco dentro da perspectiva transumanista surgirão os direitos transumanos não são só os direitos dos humanos são os direitos dos animais dos seres sem-cientes por que? o transumanismo ele não é antropocêntrico ele é zoocêntrico eu acho até o termo não muito adequado mas o que é zoocentrismo? o valor intrínseco não está na inteligência está na sem-ciência já é possível fazer hambúrgueres com carne clonada são absolutamente idênticos a um hambúrguer feito por uma vaca morta esse hambúrguer foi feito custou 11 dólares e ele foi feito a partir da célula de uma vaca viva antigamente o gosto era péssimo o gosto atual é idêntico ao de um hambúrguer por que continuamos matando animais para comer? a gente tem a alternativa é porque existem interesses que fazem isso acontecer bem não temos muito mais tempo mas vou passar bem rapidinho existem dois tipos de valor em filosofia quando a gente fala dos seres o instrumental e o intrínseco o instrumental são ferramentas isso tem valor instrumental meu microfone o valor intrínseco tem a ver com até então tem a ver conosco os seres humanos são seres de valor intrínseco a dúvida é alguém criou esse valor antes da gente a gente que inventou esse valor para justificar nossa existência mas o ponto focal é para o zoocentrista para o transumanismo o que tem valor intrínseco não é a inteligência a inteligência é só um instrumento o que tem valor intrínseco para o zoocentrismo é a sem ciência é a capacidade de sentir prazer procurar o prazer e se afastar do sofrimento a inteligência inclusive vem depois da sem ciência primeiro os animais são sem ciências a inteligência vai se complexificando até chegar na nossa ou seja se a inteligência vem depois da sem ciência é óbvio que a inteligência ela não é mais evoluída do que a sem ciência é evoluída no sentido mas ela tem um valor secundário o valor primário é a sem ciência a inteligência é consequência é um instrumental e existem dois tipos de responsabilidade a responsabilidade enquanto culpa eu fiz uma coisa e aí eu pago por aquilo que eu fiz que é uma responsabilidade diante de alguém é uma responsabilidade diante de algo ou de alguém e existe a responsabilidade de acordo com Julian Nuxley criador do transumanismo contemporâneo que é agir de modo a beneficiar o que ainda não existe o futuro da terra e o futuro dos seres não só humanos considerar vem do latim cocidos com o céu esse é o céu que a gente vê hoje em dia porque eu faço questão de concluir com isso porque transumanismo não se diz respeito só ao progresso ele diz respeito também a resgate de coisas que nós perdemos ele também diz respeito a resgate da tradição e existem umas tradições que nós perdemos uma delas é que a gente as luzes que nos orientavam no céu se tornaram luzes que nos orientam na terra as luzes das propagandas das publicidades dos prédios eu vou diminuir a poluição luminosa até chegarmos ao céu como ele era visto pelos antigos gregos opa isso era o céu este é o céu sem poluição luminosa só vi esse céu uma vez na minha vida no sul da Sardenha único lugar por que eu estou mostrando isso? porque se considerar vem de cocidos vem de com o céu da nossa relação com o céu da nossa contemplação com o céu não é preciso esperar até um possível paraíso metafísico para que nós consideremos mesmo na dinâmica cristã é dito vem a nós o vosso reino não é vamos vamos nós ao seu reino é vem a nós ao vosso reino e existem três virtudes teologais que o transumanismo tenta resgatar uma as três virtudes teologais são fé esperança e caridade o transumanismo não se preocupa com a fé porque sendo tão científico fé falta em coisas metafísicas eles não ligam existem transumanistas cristãos e transumanistas mórmons e muitos transumanistas budistas mas a fé não é importante muito menos a esperança porque inclusive aliás os transumanistas eles dizem esperança não porque esperança tem a ver com esperar eu não quero esperar eu não quero esperar que nada aconteça eu quero me desesperar que era uma coisa que Hans Jonas falava muito ele dizia nós precisamos de uma ética do desespero porque a esperança faz com que a gente acredite que o bom sempre vai acontecer a gente precisa parar de esperar só que aí é curioso qual é a terceira virtude teologal? é o amor caridade no sentido de caridade e isso e existe uma virtude maior? existe é o amor isso não sou eu que estou dizendo não é opinião minha isso está na própria bíblia para quem for cristão no paraíso a fé passará a esperança passará mas o amor permanecerá e São Tiago diz o diabo também tem fé ele sabe que Deus existe porém ele treme o que São Tiago está dizendo é grande coisa ter fé você pode ter fé e morrer de medo você pode ter esperança e não fazer de nada para poder melhorar o mundo mas o amor é a virtude teologal superior então para o transumanismo a coisa mais importante a virtude mais importante ela é olhar esse olhar caritativo e esse olhar amoroso sobre os outros seres e sobre os nossos descendentes muito obrigado